O que é isso aqui? Agora vejo o novo silenciano, togoro na área. O que é isso aqui, velho? É daqui, dessa cerca. Aqui. Aí, sei lá. É o urgo. Tudo bem. O que é o urgo, tudo bem? Vai até lá na frente, não? Vai até lá. Vai até no mar, não? Não. Não, mas e pra frente, à esquerda? Ele tá aqui. A vista daí você pega o mar pra mim. Mas e se alguém construir alguma coisa aqui? A coisa aqui é difícil demais, porque é o seguinte, aqui não é muito... Aqui não é vista, mas a frente não é vista, não. Tem isso aqui, todinho. Isso aqui é até a linha, e esse fundo também é... Quer subir ali pra você trabalhar? Vamos lá ver, né? Seguinte, galera. A missão Mansão Maromba, a gente deslocou a Mansão Maromba inteira, né? Mais de 15 personagens. Teve um investimento altíssimo. Inclusive, o primeiro link da descrição, o canal Mansão da Dostina, o canal novo que a gente criou. Eu troquei, eu abdiquei no meu canal Toguro pra investir nesse canal. Desloquei dois câmeras pra cá, que serão os administradores, que é a Larissa. Desloquei o Pacheco da Mansão Raip pra Mansão Nordestina. Fiz... Hoje eu tenho a fórmula mágica pra criar uma estrutura, né? Hoje o nosso canal tá cheio de inexplicável, Mansão Maromba administrando, Mansão Raip, Mansão Nordestina, mas tudo com um dono só, tudo com uma estrutura só, que a gente criou desde o início, que é a Mansão Maromba. A gente criou a administração. Então, de tanto apanhar na Mansão Maromba, eu aprendi a fazer mansões, né? Então, de tanto a gente apanhar, de um erro, a gente ainda continua errando, mas a gente pode iniciar um novo começo acertando. Então, tudo que eu passei na Mansão Maromba, tudo que eu alasquei na Mansão Maromba, serviu de muito aprendizável pra eu ser o que eu sou hoje e ter a possibilidade de vir aqui num terreno, pegar a visão em frente ao mar, porque a gente tá correndo atrás de mansões pra alugar, pra construir. E eu falei pro velho, né? O velho ali é desenrolado, mora aqui na Lagoinha. E ele falou, tu, Goro, tem um terreno pra te apresentar, né? E você construir sua mansão, por mais fazer uma mansão maromba, aqui no Nordeste, realmente uma mansão, uma estrutura, é meu sonho, é uma das metas, se eu construir uma mansão do zero, realmente uma estrutura, mansão de frente pro mar, uma mansão, realmente mansão num condomínio. E eu vim ver. Vim ver no mato, vim ver no... É isso, aquilo. Então a gente tá no terreno. O velho aqui, o nosso velho do rap, vem mostrar pra gente aqui. Quantos metros, velho? Não tem uma, pra me dizer a base, não. É grande pra caralho, né? Isso aqui, ó, daqui é a cerca, pra cá, e esse fundo aqui, e pra frente. Caraca, fazia um... E esse terreno tem dono pra lá? Tem dono, tem dono. Só que, é... Aqui, você não tem acesso, só isso aqui que você tem acesso. Lá da frente tem que ter acesso. E aqui o quê? Aí o condomínio. Condomínio de casas? Ela tá vendendo, é do Luciano Cavalcante. Então ele tá vendendo todo o condomínio? Todo lote. Loteamento. Não, cada lote é quanto? Não sei, é caríssimo. Caríssimo. Hoje o caríssimo é tangível, é pegável. Nós vamos entrar aí agora, viu? Onde as meninas estão ali na frente, tá certo? E aí, pai, um lote aí vale quanto? Tem casa já construída? Não. E ninguém investiu ainda? Ninguém investiu ainda. Por quê? Não sei. Não posso perguntar também. Cadê o velho? Vamos... Nós divulga ali e dá o terreno pra nós, qual é a chance? Vamos dar uma... É isso, galera. Gostei dessa... Da lagoinha. Gostei do Nordeste. Não era pra eu estar aqui, né? A nossa mansão tá sendo negociada lá em Fortaleza, mas aqui, sei lá, né? A galera da Cachaça caranguejo pegou essa... Sabia que quando os caras da Cachaça pegou essa casa aqui, eu não gostei muito não? Falei, pô, é muito longe de Fortaleza. Mas agora eu tô... Uma estrutura diferente. Você que tá lá na Mansão Raipa é diferente, né? Pra ficar livre. Muito diferente. A praia de lá, a praia daqui, o povo de lá, o povo daqui. Aqui é mais livre, o pessoal abaraçou a gente. Aqui parece aqueles lugares afastados da terra. E realmente é, né? É, e é. Bom de ser bom. São nativos, pessoas que não tem muita maldade ainda, não tem ainda muita coisa. E as pessoas, pô, você vê a repercussão que deu a você ontem, pô. Aqui é caraca. Construir aqui, investir aqui, caraca. É uma entrada de sociedade, vê, você tá na moeda, hein? Eu não, eu tô na moeda. Tem não. Hã? Eu vendo só você da cachaça caranguejo, quem sabe. Imagina uma mansão zona aqui, pai? É, outra coisa. Aqui você tá, ó. Ali você não vai ter vizinho pro lado. Você tá bem pra caralho. Entendeu? Pra construir. Dá anos construindo, né, pai? É. É uma escolha, é uma estrutura, quem sabe? Gostou daqui, pai? Boa. Tá, todo mundo precisando disso aqui, eu acho. A gente fez um rolê ontem que foi um dos menores rolê da minha vida. Estilo Velasco Furiosa. Estilo Velasco Furiosa. Voltando da praia de quadriciclo. E ali você vê que o mundo aonde você tá vem a ponta das pontas. Pra lá não tem mais nada. Tem mais nada. E você, porra, a repercussão que você teve lá, porra, a receptividade que você teve lá. Eu gravei um vídeo agora, eu acabei de postar um vídeo no canal Mansão do Joristino falando da reação do comércio nas cidadezinhas e o comércio que a gente vai invadir todas as cidades aí do Nordeste. Não é só um simples Mansão. Olha esse vento quente. A gente vai trabalhar com turismo. É o meu sonho, mano. Quem sabe? Eu profetizei minha vida. Eu quero trabalhar com turismo no Brasil. Quem sabe a gente seja o nosso primeiro canal pioneiro em divulgação de... Óbvio que não. Tem vários canais aí, desculpa. Tem vários canais de viagem que eu vejo, mas nenhum focado que eu conheça é focado ali no Nordeste, só no Nordeste, só no Brasil. Eu vejo alguns travelers sendo que um casal que fica viajando. Nossa, a gente pode focar no Nordeste, mano. Pega a visão. Então, quantos metros quadrados você falou, pai? É o problema que eu queria mais perto, de frente ao mar, né, pai? É, mas aí de frente ao mar a gente tem que ver pra frente como é que o cara vende, né? Porque o problema é o acesso. Se tu pegar isso daqui, tu pega ele e tu não pega o acesso pro-line, né? É. Vamos entrar nesse condomínio pra ver? Isso aqui tem um lote ali? Agora, agora, agora. Então, deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Nossa, não sei, cara. Comprar um terreno, investir, parcelar. Compraria, pai? Esse terreno aqui, se eu tivesse muito dinheiro, eu fazia uma pousada aqui. Tá bem. Acho que daqui a um tempo essa terra, se já vale muito, vai valer muito mais. Pai, terra nunca perde dinheiro. Tá construindo hard rock ali. Isso aqui é o tipo de investimento que com o tempo ele só vai ficando mais. Por isso que precisa fazer os produtos dentro das mansões, pai. Ganhou um livro onde, caderno? Qual foi a última vez que você ganhou um caderno de alguém? Qual foi a última vez que você ganhou um caderno de alguém, pai? Eu era criança. Depois de velho eu ganhei um caderno. Você colocou uma coisa interessante lá. Você chegou aqui com um caderno e perdeu ele. Caralho, ele doeu, pai, no peito? O Davi, galera, ele chegou na mansão maromba cheio de ideias com o caderno na mão parecendo doido. Mas aí, não me desvalei minhas ideias, mano. Valeu, fez a mansão. Tô aqui, hein? Aí. Pesado de tudo, tô aqui. E eu vou reconstruir uma nova história com aquele caderno. Criar um PDF dentro, seu tesouro. vocês vão ler as ideias que a gente compartilha. Caraca, tu acompanha, galera. Vamos pra cima. Projetos novos, não sei. Sempre compartilho com vocês, deixo a sua opinião.